Bifê Samir, bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Aqui, na noite desta quarta-feira, o prefeito José Ulricho Júnior lança o maior projeto de obras da história da cidade, o Avança São Caetano. Serão mais de 90 intervenções com investimento de 700 milhões de reais. Entre as obras, a construção de piscinões para combate a enchentes, um novo complexo educacional, um novo parque linear, o complexo da pessoa com deficiência e o pronto-cárdio, primeiro pronto-socorro cardiológico público do Grande ABC. As cidades são vivas, as cidades são organismos vivos. Se a gente não olhar por essa ótica, nós vamos ficar engessados, sobretudo aqui em São Caetano. Não faço mais nada. Tinha um prefeito que morreu que falava que São Caetano não tinha problemas, talvez há 50 anos atrás. Hoje nós temos os problemas que todas as metrópoles têm. E, portanto, eu tenho feito uma enorme luta no sentido que a gente privilegie as pessoas, que a gente tenha uma concepção do carro diferente do que nós tínhamos há 50 anos atrás. E eu vejo aqui o pessoal da General Motors, que tem tido todo o esforço de modernização nesse sentido. O automóvel parte daqui adiante por uma nova matriz energética, passa por um sistema de compartilhamento, que se a gente não encarar isso dentro da metrópole, nós vamos acabar tirando os fios da gente dentro de casa para pôr o carro dentro. E, obviamente, o que a gente quer é ter uma cidade acolhedora, uma cidade humanizada, uma cidade que seja caminhável. E São Caetano tem um privilégio. Pela pequena área geográfica, a gente se desloca de qualquer ponto para qualquer ponto a pé. E isso nos propicia que tenhamos uma cidade agradável, voltada para as pessoas, que seja uma cidade, na verdade, uma cidade feliz. O programa vai gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Este pacote de investimentos coloca São Caetano como a cidade com o maior número de obras no Brasil, considerando municípios de mesmo porte. São Caetano já possui o maior IDH do Brasil. E está no topo do ranking nacional de cidades sustentáveis. Com o avanço a São Caetano, a cidade pretende continuar liderando estes rankings por mais tempo.